E ae chia fãs É o leão de frente É o leão de frente de BH É o DJ Sabe porra DJ gordão do PC porra O terror do Burger King Caralho O pai delas que patrocina Putaria piscina Vocês gostam disso Então ele banca tudo vai Nós é putaria Nós é vagabundo E nós vivemos hoje vai que acabar o pão Dona da Silva pra dar revoada Tá tudo pra essa safada Mas tem uma condição Calcinha tem que ir no chão Dona da Silva é o pai delas Tá tudo pra essa cadela Mas tem uma condição Tu tá por cima Mas tem uma condição Tu tá por cima Mas tem uma condição Tu tá por cima Ele vai bancar sua academia Só pra tu ficar gostosinha Com lapuna empinadinha Manicure todo dia Bronzeado pra marquinha É isso que tu queria Jonathan Silva o pai dela Realiza tua fantasia Fratamento de princesa Só comida japonesa Ele te deixa gostosa Só pra comer tua buceta Vem dando chá de buceta Na cama tu é indefesa Rebolando pro pai delas Com toda delicadeza Me paga o silicone Estreia ele logo Chufando o biquinho Do jeito que eu gosto A safadinha que tu banca Tá ficando gata Usufruindo da loucura Nem aí pra nada Ele me paga a unha Paga meu cabelo Me dando uma vida de princesa Em troca do favor Ele que é chá Zendibus Em troca do favor Ele que é chá Zendibus Em troca do favor Ele que é chá Zendibus Se tu usa até julga de piranha Puta a interesseira Joga daí Enquanto eu vivo a vida de princesa Joga daí Enquanto eu vivo a vida de princesa Joga daí Enquanto eu vivo a vida de princesa Esse é o DJ Godão do PC O comedor de amor O comedor 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 É o leão de frente É o leão de frente de BH É o DJ Sabe, porra